um pouco mais elaborada, tá? Vocês podem ver que tem marrom e rosa. Nós vamos usar, então, uns tons rosa. Não se preocupe se você não tiver sombra rosa, que eu vou te mostrar com o que eu fiz essa sombra. Não foi com sombra, tá? Então, eu vou ensinar essa maquiagem aqui hoje para vocês, tá? É importante e é legal também duas coisas. Que vocês abram as câmeras para a gente se sentir mais próxima, né? Senão fica aquela coisa tão distante, tão assim, né? Eu aqui falando, eu aqui fazendo, mas só estou vendo foto. Então, para a gente se sentir um pouco mais juntas, né? Já que não estamos podendo ter esse momento ainda presencial, vamos deixar as câmeras. Não importa se você não estiver fazendo a sua maquiagem, se você não estiver maquiado, se estiver fazendo outra coisa, não tem problema. Mas deixa aí a câmera aberta para a gente ir se vendo, né? Também é legal que você faça, se possível, que você reproduza junto comigo a maquiagem, né? Quem tiver isso a necessaire, Mel, mas às vezes eu não vou ter um produto que você vai falar. Não tem problema, você pula essa parte. Estou ali fazendo um pó translúcido e você não tem pó translúcido. O que você vai fazer? Anotar uma caderneta, pega aí um papel, até para você anotar o passo a passo, primeiro passo, qual que foi, para depois, no final, eu vou recapitular e você fazer o checklist lá, se você anotou tudo, né? E anotar o que você não tem. Então, nossa, eu não tenho um delineador, eu não tenho uma sombra marrom. Então, você vai anotando o que você não tem, para depois você fazer um orçamento com a sua consultora, né? Ver o que você está faltando aí na sua necessaire. Porque o ideal é que vocês estejam aqui hoje, nessa tarde de sábado, para que vocês possam reproduzir depois. Não só me ouvir, né? Ver a maquiagem, mas que vocês possam fazer pelo menos ali os 50% do que eu fiz aqui. Algumas vão ter dificuldade de fazer tudo, né? Porque depende da sua habilidade com maquiagem, né? Eu não faço, nunca faço nada. Então, você vai realmente ir aos poucos, né? O importante é ter prática. Maquiagem, nada mais é que prática. Então, que você possa hoje aprender, mas que você possa praticar. Então, convido você a pegar as suas maquiagens e vir brincar com a gente aí, nesse sábado à tarde, fazendo mesmo, sem pressão. É vocês, com a maquiagem ali, brincando com os pincéis, tá? Para você poder interagir mais com a maquiagem, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar definitivamente todas prontas, né? Vamos lá, então, ó, pessoal. Vou falar rapidinho, antes de começar com a maquiagem em si, sobre a limpeza da nossa pele, né? A minha pele já está preparada. Então, eu, antes de começar a me maquiar desse lado, eu já lavei o meu rosto, já hidratei a minha pele. Por quê? Porque a nossa pele precisa ter uma preparação. Ah, vou falar isso agora, Santiago. A nossa pele precisa de uma preparação para receber a maquiagem. Do mesmo jeito que a gente não passa um pano na casa antes de parrer, antes de aspirar, porque senão é trabalho jogado fora, né? Vai misturar poeira, cabelo no pano, vai ficar aquela coisa. Do mesmo jeito, eu não venho com a maquiagem antes de uma preparação na minha pele. Então, o que que eu venho antes de maquiagem, tá? Eu venho com limpeza e hidratação, tá? Então, limpeza, proteção e hidratação se for de dia, né? Então, o que que eu fiz aqui? Passei o gel de limpeza, Time Wise 3D. Convido você que não conhece a conhecer esse kit aqui fantástico, de cuidados com a pele da Mary Kay. Então, é o kit que eu uso na minha pele. Então, usei o sabonete para limpar toda a minha pele, tirar toda a oleosidade, sujeirinha, maquiagem que eu tava mais cedo. Retirou. E aí, venho com, como estamos de dia, com esse hidratante aqui, que a lente hidratante é o meu protetor solar, né? Porque mesmo eu não estando exposta ao sol, eu tô aqui de frente a uma ring light, cheia de luz, né? Então, o celular que também tem os raios, né? Então, a gente precisa estar protegida a nossa pele. Então, esse é o meu hidratante, que vai hidratar bem a minha pele, pra receber a minha maquiagem. A nossa base, Time Wise, é uma base mate. Então, se eu recebo um produto mate numa pele, sem hidratação, ele craquela. Então, a minha maquiagem estaria toda craquelada aqui, tá? Então, eu preciso hidratar. Muita gente tem medo do hidratante, porque vai deixar a pele oleosa e aí a maquiagem vai ficar oleosa. Não. Pelo contrário. Se você não hidratar, a sua pele vai entender que tá faltando alguma coisa e ela vai produzir a oleosidade. Então, depois desse passinho aqui que são dois em um, que é o hidratante do meu protetor, eu vim com esse creminho aqui só na região da área dos olhos, tá? Porque é uma região muito sensível, muito fina, e na maquiagem é a região que mais craquela. Muitas clientes minhas, depois que a gente faz a maquiagem, falam, nossa, Mel, parece que eu não tinha visto essa sandirruga antes. Por quê? Porque vem com corretivo, vem com base, vem com pó, tudo em cima dessa camada muito fina, e se ela estiver ressecada, vai fazer isso que eu falei, que é craquelar e ficar mais evidente. Então, eu passo sabonete, passo hidratante com protetor, se for à noite, então, esse hidratante aqui, e o creminho da área dos olhos, certo? Então, minha pele está protegida, hidratada, limpa, pronta para receber a maquiagem. E agora que nós vamos vir com a maquiagem, então, Santiago, respondendo a sua pergunta, o primer vem depois do hidratante, porque o primer é o primeiro passo da maquiagem, certo? E o hidratante é um passo de cuidados com a pele. Então, nós usamos o hidratante na limpeza e na hidratação, depois que eu terminei essa parte de cuidados com a pele, que eu começo a maquiagem. Então, vamos lá, para quem ficou anotando, o primeiro passo é o primer, tá? Então, o primer é o primeiro passo da nossa maquiagem. Vou colocar aqui, no meu caso, que estou já com a metade do rosto pronto, isso aqui dá. Se eu fosse fazer no rosto todo, eu colocava um pouco mais de produto, tá? É uma esferazinha mesmo, uma... Deixa eu te perguntar. Sim. A gente coloca o primer só aqui nessa região ou todo o rosto? Todo o rosto. Só que a gente começa nessa região, porque a gente vai pôr mais nessa região. Então, a primeira parte a aplicar é aqui, que é onde vai vir mais produto, certo? Sobrou ali no dedinho, vem para a testa e para o restante do rosto. Essa região é a principal do primer, tá? Não que as outras eu não vou pôr, mas eu vou pôr mais no nariz e bochechas, que é onde a gente costuma ter o quê, gente? Poros abertos, né? A maioria dos nossos poros abertos estão mais aqui no nariz e nas bochechas, tá bom? Então, essa região precisa de mais primer, mas o queixo, o restante do rosto também precisa, tá bom? Nosso primer da American Prime tem gostosinho uma serinha, ele é transparente, tá? Porque o intuito do primer é fazer o quê, pessoal? O primer, ele vai fazer uma película na sua pele. É como se você tivesse passado um isofilme na pele, tá? E aí, esse isofilme não vai deixar a sua pele, seus poros, ter contato direto com a base, com a maquiagem, com o pó. Isso faz a sua maquiagem durar mais tempo. Então, uma maquiagem sem primer, ela acaba mais rápido. Uma maquiagem com primer dura mais tempo, dá uma minimizada aí nos poros abertos, tá? E ela faz essa proteção com a minha pele, tá? Pra minha pele não ser realmente receber ali a base, diretamente dentro dos meus poros, ok? Primeiro passo, então, anotar aí, enquanto eu tô com água. Ótimo. Então, primer, ok. Segundo passo. Amel, oi. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Se alguma consultora tiver aqui, e, às vezes, a sua cliente não conseguiu instalar o Zoom, não tá tendo acesso, já tem o link pelo YouTube, tá? Tá sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Olha que chique, Mel! Você tá lá. Meu Deus do céu! E a gente já... Já passamos os links pras diretoras, então, já tá aí bombando. Ô, que glória, que bênção! Que legal, gostei! Tô no YouTube também, gente. Tá chique. Então, vamos lá, ó. Primer, ok? Segundo passo é o corretivo, tá? Corretivo para quê? Camuflagem de manchas, olheira, melasma. Todos esses tipos de camuflagem eu faço antes da base. Por quê? Porque na maioria... Na maioria não, né? Todas as vezes que eu quiser cobrir esses fatores, né? Olheira, mancha, melasma, espinha. Eu faço antes da base, porque são corretivos tons diferentes de tons de pele. Não adianta você vir com um corretivo tom bege na olheira. Corretivo tom bege no melasma, tá? Então, são corretivos de tonalidade, sempre ali amarelada, um pouco coral, que é o nosso pêssego. Então, nós da Marquei temos dois corretivos, o pêssego e o yellow, tá? Que são dois produtos maravilhosos para mancha olheira. A única coisa que diferencia eles, assim, ao meu ver mesmo, é a questão da praticidade, porque esse daqui, ele é mais prático por ter o próprio aplicador, né? E o corretivo yellow já é uma bisnaguinha. Porém, tu tem seu lado bom, seu lado mais ou menos, né? O corretivo pêssego dura um pouco menos, tá? De questão de durabilidade, que o yellow. O yellow, ele dura, assim, ó, uma eternidade. Então, você compra ele e você vai ter um corretivo bom por muito tempo, tá? E eu também acho que o yellow, ele é um pouco mais potente para quem tem muita mancha, uma mancha muito escura ou melasma ou uma olheira muito profunda, tá? Mel, tem uma perguntinha aqui. Para tampar as manchas, então, não pode ser o corretivo que é a mesma cor da própria pele? Não, não. Por quê? Porque se a sua mancha é tom diferente da pele, se você vir com um corretivo tom de pele, é a mesma coisa de você vir com base do tom da sua pele. Ele não vai sair, tá? Então, o que neutraliza as cores das manchas, olheira, melasma? São corretivos de tonalidades, assim, amareladas, laranjadas, coral, né? Nós aqui temos o yellow e vocês vão ver que ele funciona muito bem. Graças a Deus, eu ainda não tenho, espero que depois a gestação continue não tendo, melasma. Mas se eu tivesse aqui uma mancha, vocês iam ver que realmente o corretivo yellow faz, assim, uma diferença gritante. Mas vocês vão ver na olheira, que já dá para ver, ó, onde tem e onde não tem. Está um pouquinho arrocheado, né? Então, olheira, mancha, não adianta vir com corretivo tom de pele que não... Repete de novo os tons, é, amarelados, alaranjados. Amarelados, alaranjados, coral, sempre esse tom que não é tom de pele, por isso que eu tenho que vir antes da base. Porque quem vai tirar esse amarelo que eu vou acabar pondo aqui, vai ser a base, vocês vão ver, certo? Então, se eu faço isso depois da base, eu vou ficar com a cara amarela. Então, esses corretivos são antes da base. Então, sempre gravem isso, olheiras e manchas, eu camuflo com corretivo antes da base. Então, eu peguei o yellow, meninas e meninos, né? E, inclusive, vou falar rapidinho de uma promoção para você, cliente, comprar esses dois produtinhos esse mês, das suas chances de ter. Porque o yellow precisa do seu pincelzinho, tá? Para poder fazer, ó, a aplicação melhor, certo? Ó, fiz três pontinhos aqui. Enquanto eu vou falando, vocês vão ver. Esse corretivo yellow custa R$41,00 e ele está por R$28,90, gente. R$28,90, tá? E o pincel custa R$34,90 e está por R$25,90. Então, esse mês você leva o conjuntinho por R$55,00, se não me engano, da somatória, sendo que daria quase R$80,00, tá? Ó, vocês viram que eu fiz três pontos, só esse mês. Fiz três pontinhos e liguei um pontinho no outro, formando o quê? Um triângulo invertido. Por que eu fiz isso? Porque corretivo não se passa arredondado. Se eu faço ele arredondado, eu vou acentuar a minha olheira, tá? Eu vou dar ênfase. Então, agora, eu estou preenchendo dentro das linhas que eu fiz lá do triângulo, ó. E lá em cima também. Por quê? Porque a pálpebra também tem um rocheado. Também tem essas veiazinhas roxa e azul aqui, que são o quê, pessoal? Olheira não é mancha, tá? Olheira são vasos que estão ali comprimidos, né? Que estão precisando de circulação, que ficam ali juntinhos. Por isso que se a gente chora, a gente dorme mal, tem mais olheira ainda, tá? Porque vai deixar essa região mais ainda pressionada. Então, a olheira não é mancha. Ela realmente é esses vasinhos sanguíneos precisando ser dilatados. Ó, fiz, então, o triângulo investido, tipo um palhaço mesmo. E faço aqui na pálpebra cheia de corretivo, tá? Vou colocar um pouquinho mais, porque sobrou aqui, porque eu ponho numa paletinha. Você pode pôr no dorso da mão, mas eu uso uma paletinha aqui, que é mais fácil. Então, eu vou usar aqui o restante. E aí, se eu tivesse uma mancha aqui, se eu tiver com uma espinha, né? Eu tô com alguma coisinha aqui que quero camuflar. Vou pondo o corretivo aonde eu tô vendo uma mancha, uma espinha, um melasma, certo? Vou cobrir a mancha ou melasma com o corretivo e ela. Cobrir. E agora? Agora você vai pegar uma esponjinha. Nós temos essa esponjinha aqui também maravilhosa. que todas essas esponjas precisam ser umedecidas. Elas vêm um pouquinho em tamanho menor. Você vai colocar debaixo da torneira e vai fazer esse movimento de pulsar até ela inchar. Vai retirar toda a água dela. Ela vem úmida. Ela não é pra vir molhada. Úmida pra ela não grudar. Ela borra com o produto, mas ela não suga o produto, certo? E aí eu venho agora dando batidinhas leves, só pra eu fazer o quê? Eu vou tirar a marcação. Eu não vou deixar esse triângulo com a linha de triângulo. Ó. Dando batidinhas, eu vou desfazer a linha sem arrancar o hielo. Que é o quê? Camuflar, né? Ó. Tô deixando esse corretivo espalhando na pele, tá? Então, vem dando essas batidinhas. Aonde tem corretivo, eu não posso arrastar, tá? Se eu arrastar, eu retiro o produto. E agora eu vou fazer o quê? Tá vendo que tem um amarelinho lá no fundo da pele? Não está marcado mais. Não tem mais a linha. Porque eu camuflei com a esponja. Mas tem esse amarelinho aí no fundo, né? Eu que sou um, posso passar esse tom de corretivo? Pode. O tom de corretivo, o tom hielo é pra todo tipo de pele, tá? Pele negra, pele mais clara, pele morena. Todo tom de pele usa esse corretivo pra esse fim. Olheiras e manchas, tá? Independente do tom da pele, você pode usar. Você tem que vir com a base por cima. Então, agora, o terceiro passo é a nossa base. Vou colocar aqui na minha paletinha. Um tom de base. E vou vir cobrindo primeiro o corretivo. Aonde eu coloquei o corretivo, eu continuo usando esponjinha. Eu gosto de continuar na esponjinha porque ela me dá, por ter essa pontinha, uma facilidade aqui aonde eu coloquei o hielo. Que eu não posso arrastar, lembra? Então, ó, eu venho cobrindo todo o meu corretivo amarelo com a minha base. Agora, não vai ter mais tom amarelo no meu rosto porque a base vai tampar, certo? Com essa pontinha aguda, eu venho dando batidinhas, ó. E vou cobrindo toda a pele. Aonde não tem corretivo, eu posso continuar com a esponjinha fazendo esse movimento. Ó, abre bem. Certo? Posso continuar passando base com a esponjinha? Posso. Aí você pode usar a bundinha da esponja, não mais a pontinha, porque aí ela pega mais pontos, ó, ela é maior, né? Ou você pode usar, por exemplo, pincel. Eu não gosto muito de usar o pincel aqui porque eu tenho que bater, eu não posso arrastar. Não vai sair o corretivo. E o pincel a gente acaba, ó, fazendo esse movimento de arrastar, certo? Então, deixa eu ir ali onde não tem base. E vai trazendo, gente, até os cabelinhos mesmo, tá? Ó, vocês vão ver uma diferença de tonalidade aqui. Por quê? Porque essa minha base secou. E essa minha base tá molhada. E aí a base vem mais clara quando ela tá molhada, tá? Vou tirar aqui só pra não ficar a linha de uma base na outra. Então, por isso que esse meu rosto tá mais claro que o outro. Então, ó. Aí ele vai oxidar e vai mudar a cor. Então, eu venho arrastando. Agora aqui, porque não tem corretivo. Base na boca também. Por quê? Porque ela ajuda a segurar ainda mais o batom. O pincel não é pra com a base no batom aqui, né? Certo, pessoal? Tranquilo até aqui, na cobertura de pele. Então, ó. Sempre arrastando de dentro pra fora. Eu não faço base no pescoço, tá? Base no pescoço, não. Eu desço o pincel com um pouco de base pra não ter aquelas linhas. Aqui tem base, aqui não tem. Aqui tem base, certo? Então, eu meio que dou uma esfumada, né? Ali na base. Deixa eu ver aqui se tá tudo bem. No espelho, que no celular não dá pra ver bem. Certo. Então, ó. Trago as bases bem pra extremidade. Aqui, ó. Sempre faz assim, ó. Esse cantinho precisa de base. Se você não faz isso, não entra base nesse cantinho do nariz. Aí vai ficar nítido que você não passou base ali naquele pedaço, tá? Então, ok. A boca tá mais engraçada do mundo. Então, ó. Cobertura de corretivo e base. Fizemos. Então, ó. Primer, corretivo e elo e base. Ok? Fizemos aqui. Agora, a gente vai entrar essa paletinha aqui. Agora, nós vamos vir com cobertura em pó, tá? Nós vamos cobrir com o pó translúcido as partes, as regiões que eu quero iluminar. As regiões que eu quero fechar, nós vamos fazer o contorno em pó. Então, agora, nós vamos fazer o pó na nossa pele. Precisamos passar pó. Por quê? Porque a pele precisa dar uma matizada. Mas vocês vão ver que nós vamos passar em alguns pontos o pó translúcido, que eu pus aqui na tampinha, ó. E, em outros pontos, o pó bronze, que é o pó contorno, tá? Que é o pó de fazer contorno. Ou seja, onde não tem pó translúcido, vai ter pó contorno. Então, a pele inteira vai ter cobertura de pó, certo? Eu vou pegar uma... Pode ser até a nossa esponjinha que a gente fez ali, o trabalho de corretivo e base. E vou pegar... Para iluminar aqui. Debaixo do olho. Por quê? Por dois motivos. O nome dessa técnica é, inclusive, a técnica dos nossos blushes novos e das nossas sombras novas, que é a técnica chamada baked. Que é uma técnica de cozimento. Eu, quando deixo o pó aqui, a minha pele está fazendo um cozimento nesse pó. Ele vai cozinhar e aí ele vai iluminar essa região. Vocês vão ver que daqui um pouco eu não vou nem tirar esse pó daqui, mas ele já vai sumir bastante quantidade sozinho. Ele vai penetrar na pele, deixando essa região mais clara. Então, onde eu quero iluminar? Debaixo do olho. Aqui nessa região do queixo, do maxilar, melhor dizendo, tá? Assim, vou falar assim os nomes dos pincéis quando eu for usando, tá? E testa. Então, a gente ilumina testa, aqui no meio da testa. Iluminamos o olho, aqui embaixo, abaixo do olho. E também vamos iluminar aqui, no meio do nariz, tá? Bem no meio aqui, ó. Certo? A gente deixa esse pozinho nessa... E aqui, ó. No maxilar. Nessas regiões. Essa região que é muito importante por três motivos. Pra iluminar, depois. Pra não ficar com as linhas de expressão craquelando, porque tem base corretiva líquido aqui. Terceiro. Porque eu venho fazendo o olho, e aí pode cair aqui em cima, pó marrom, pó rosa. E aí, o que que acontece? Se não tiver esse pó aqui embaixo pra selar, vai cair direto na base. Se eu venho com um pincel, e a sombra marrom que caiu em cima da base, e faço assim, vai sair sombra na base, né? Se a sombra cair aqui em cima desse pó, e eu for varrer, vai sair o pó junto com a sombra, sem borrar a minha pele. Certo? Então, ó. Iluminei com esses pontos, tá? O pó translúcido. Agora eu vou fazer o contorno com esse pincel aqui, que é um pincel da Mary Kay, que tem três funções. Ele é o pincel de blush. Você vai encontrar como pincel de blush. Porém, ele é o pincel de blush, pincel de contorno e o pincel de iluminador. Tá? Então, ele faz as três coisas em um único pincel. Maravilhoso. Ele é meu xodó. Ele tem uma pontinha, não sei se dá pra vocês verem, bem curvadinha. E é essa pontinha que a gente vai usar para o contorno. O pó contorno é esse aqui, que eu sempre não sei falar o nome. Pera, que eu vou saber. Ah, o late. Sempre confio. Que é o late, tá? Pó contorno, late. É o meu, porque eu sou mais clara. Se você tem pele bronze, por exemplo, se a sua pele é mais morena, o seu pó contorno vai ser esse aqui. Tá? Que é o... Acho que é o... É, o cocoal. O cocoal, né? Então, ó, vou pegar com essa pontinha aqui que eu falei pra vocês, que é a frente do pincel, o pó contorno. Certo? Então, peguei o pó contorno e vou fazer o contorno aqui, que é entre os dois brancos, literalmente onde a gente faz aquele boquinho de peixe, pra afinar da profundidade e afinar o meu rosto, certo? Sempre a dois dedos da boca, não chega até a boca. Então, ó. Essa região aqui, tá? Estão vendo? Pego mais o pó, vou contornar a testa, que vocês dão pra ver, ó. Eu faço esse contorno do rosto aqui, ó. E entra aqui. Então, ó. Lá de onde nascem os cabelinhos, lá mesmo. Vai borrar lá na lateral dos cabelinhos tudo, ó. É contorno. Eu faço um contorno no contorno do meu rosto, ó. Que é o quê, gente? Tô diminuindo, eu tô afinando, tá? Aí, aqui entra e aqui desce pra debaixo desse pozinho branco, ó. que é já aqui nessa região, pra dar profundidade aqui no pescoço, no bogô, tá? Aqui eu já tinha passado, então só tô entrando no outro. E a minha intenção não é você deixar marrom, não é você deixar o frente gritando, é ficar assim, ó. Dá pra ver? Coloquem aí pra mim se vocês estão conseguindo ver o contorno que faz na pele. Dá pra ver. Um marronzinho bem leve, né, mas que dá pra gente ver essa diferença na pele. Então, não é pra ficar marronzão, tá? Eu sou muito grita, tá vendo sim. Ótimo, tá dando pra ver sim, né? E também aqui no nariz, ó, que vocês vão reparar desse lado, ó. Então, eu peguei mais. Eu amo esse pincel por causa disso aqui, ó. Ele encaixa perfeitamente no lugar, ó. Eu encaixo e desço. Então, dando pra ver, ó. Marronzinho aqui. Isso faz o quê? O meu nariz afinar. Certo? Olha lá. Dá pra ver, gente. Eu acho incrível. Eu fico louca quando eu faço isso. Mas tem solução pra tudo nessa vida, gente. Nós diminui a testa, ó. Se eu tiver uma testa um pouco maior e eu sou um pouco incomodada, eu venho com mais marrom na testa, aqui nas entradas da testa. Certo? Do mesmo jeito, se eu tenho um rostinho mais redondo, eu dou mais ênfase nesse contorno lateral e mais profundidade aqui. Então, tudo vai depender do tipo do seu rosto. Não, eu já tenho... Eu já me sinto muito fina. Meu rosto é muito fininho. O que você vai fazer? Um leve contorninho só pra dar harmonização. Você não vai estar passando muito, porque senão você vai afinar o que você já acha que é fino, tá? Ok no contorno e na iluminação, por enquanto, pelo pó translúcio. Depois vem a iluminação com um pozinho com brilho, tá? Aqui na pontinha do nariz tinha um pouquinho. Eu faço mais depois. Enquanto o meu rosto está aqui na técnica do baking, tá? Fazendo esse cozimento, eu vou para o olho. Primeiro, primeira parte do olho, sobrancelha, que faz parte do olhar, tá? Gente, uma sobrancelha faz toda a diferença no resultado final, tá? Então, o que vocês podem ver, tanto que está mais desenhadinha do que a outra, tá? Sobrancelha é super simples. Você precisa ou do lápis sobrancelha, da Mary Kay, nós temos o lápis retrátil, nós temos o lápis em três tons de retrátil, temos o lápis de apontar, dois tons, né? O lápis também é super fácil, principalmente para quem tem mais dificuldade, o lápis, ele é bem fácil de fazer mesmo. Eu já sou assim, mais assim, eu gosto mais de sombra, não significa que o lápis não seja bom, mas eu sempre tive o costume de fazer a minha sobrancelha com sombra. E aí, eu acho que já é dois em um, porque eu tenho a sombra para o olho, e a mesma sombra para o olho é a sombra que eu uso na sobrancelha, que é a sombra cinava, ou, perdão, expressa, se não aparece, nós vamos usar na sombra hoje. Mas essa aqui é a expressa, essa sombra expressa é uma sombra de olho normal, você vai fazer, pode fazer côncavo com ela normalmente, não é que nós vamos usar hoje no olho, mas dá para se fazer. E aí, você precisa do pincel chanfrado, pincel chanfrado, que é esse aqui, que vem cortadinho assim, né? Na diagonal, para fazer o desenho da sua sobrancelha, certo? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, a gente pega esse, gente, o pincel tem que ter as duas, tá? Eu amo esse pincel, porque ele é realmente dois em um, que é a parte que eu pinto e a parte que eu penteio, porque antes, eu preciso pentear, primeiro, para deixar ela do jeitinho, segundo, para tirar resíduos de base de pó, que acaba deixando a sobrancelha acinzentada, tá? Então, quando eu faço esse pentear, eu estou limpando a minha sobrancelha, o fio da minha sobrancelha que não pode estar acinzentado de base de pó, tá bom? E aí, eu vou fazer o que, então? Vou pegar a minha sombra, expresso, tá? E vou pintar dentro da sobrancelha. Eis aí a questão, né? Muita gente vai para onde? Vai para fora da sobrancelha. Peguei o espelhinho aqui para eu ver melhor. Eu sempre pulo um dedo da entrada, porque eu não começo a pintar na entrada, porque senão vai ficar muito quadrado, então eu pulo, ó, e começo aqui. E começo aonde tem fio. Eu não estou pintando na pele, eu estou pintando dentro dos pelos, ó. dentro dos pelos. Dando mais pelo para a sobrancelha, não é dando um tamanho maior, porque aí eu vou gritar para todo mundo que eu pintei a minha sobrancelha, não é essa a intenção. Peguei um pouco mais e vou começar de baixo. Agora, de baixo, sim, você começa lá adentradinha, só em cima que não, ó. Certo? E vou desenhando o risco e trazendo. Ó. E aí eu vou camuflar, eu vou esfumar, ó, espalhar esse risco dentro da sobrancelha. pego o pincelzinho do outro lado e vou terminar. Mesma coisa com o lápis. A mesma coisa. Vou pegar o lápis e vou desenhar dentro da sobrancelha. Certo? Então, ó, ok? Sempre compara ela. E uma sobrancelha sempre vai ser mais diferente que a outra. Tem uma que vocês vão sentir mais dificuldade de fazer, a outra não tanto. Certo? E, ó, eu já senti que aqui eu fechei mais do que aqui, então eu venho aqui consertando, ó. Se eu sentir que uma tá um pouco mais diferente, eu vou tentando igualar o máximo que eu posso. ok? Certo? Com a sobrancelha. Agora, então, nós vamos para o olho. Terminamos a sobrancelha, vamos fazer a sombra. Então, ó, só pra gente reclutar antes de irmos pra sombra. Primer, corretivo yellow nas manchas e olheiras, base no rosto todo, pó translúcido nas partes de iluminação, pó contorno nas partes de contorno e sobrancelha. Peraí, alguém mandou alguma coisa que eu não recebi. Só vi que mandou, mas eu não recebi. Aqui, fala os nomes dos pincéis. Não, essa foi mais cedo, né? Não mandou uma mensagem agora? Não chegou no computador, deixa eu ler. contorno também serve para retirar o branco da base. No passo base, eu tenho a sensação que ela está meio branca quando tiro foto com flash. Não precisa pedir desculpa, não, pode perguntar. Gosto assim. Depois, no final, se puder, você mostra onde passa o contorno perto da boca. Ah, o contorno de boca? Eu não costumo fazer contorno de boca, porque eu não gosto. Não, é aqui, ó, que você estava mostrando, é abaixo da... Ah, sim, faço, faço sim, mostro de novo, ó, tá vendo os cabelinhos que nascem pertinho do canto da orelha? Tu. Você vai vir com o pincel daqui e vai pôr dois dedos de distância da sua boca aqui, ó, e vai descer o pincel até o dedo, sobe o pincel, desce o pincel e vai fazendo o movimento de esfumar, certo? Ah, então é aqui, então é aqui, ó, aqui, ó. Isso, isso mesmo. Sabe a boquinha de peixe? Uhum. É aqui, entre o maxilar e o ossinho zigomático, se não me engano. Então, para dar essa profundidade, só que eu não posso chegar até a boca, então eu paro a dois dedos da boca. Certo? Isso, Ju. Agora eu entendi. Contorno de lábios serve muito para isso mesmo, para quem tem, assim, a boquinha mais craquelando, dá aqueles códigos de barra, né? Ele fica bom para aí. Eu não tenho é costume, então não que não seja bom, como eu não tenho costume, quando eu passo lápis de contorno na boca, eu me acho com bocão e eu não gosto de bocão em mim. Então, eu sempre fico com essa sensação de que está bocão. Mas, por exemplo, um bocão na maquiagem mais elaborada pede muito, né? Tanto é que toda vez que eu faço uma maquiagem assim e eu vou aumentar um pouco mais, eu acho estranho, eu falo, meu Deus, parece que minha boca está três vezes maior, mas é falta de hábito mesmo. Então, ok, de contorno aqui no rosto, mais alguma dúvida? Está ok? aí você falou a primeira pergunta, eu não sei por que que não está aparecendo aqui no computador. Ele deve ter mandado até o contorno privado, amigo. Pois é, não sei o que está acontecendo. Se o contorno serve para tirar o branco da base, não tem que servir para isso. se a base está branca, é porque a base não está certa ainda, a base não tem que estar branca, tá? Ó, vocês vão ver que onde está branco, onde eu pus o branco do pó translúcido. A base não tem que ficar branca na minha pele, a não ser que eu goste, né? Não, eu gosto de uma base branca, mas a base não tem que estar branca, a base tem que estar tom uniforme na sua pele. O contorno é para dar essa quebra, né? Esse contraste entre o claro e o escuro, ou seja, onde tem o contorno eu estou afinando, onde tem o claro eu estou destacando, então eu quero destacar aqui, quero destacar a ponta do meu nariz, quero fechar minha bochecha, quero fechar minha testa, então aí eu passo o contorno, tá? Santiago, você disse que sua consultora é a Aline, né? Então eu tenho certeza que a Aline vai entrar em contato com você para fazer o seu teste de base, tá? O teste de base é muito necessário para você ter uma base do seu tom ideal, que é pegar uma base e pôr as bases e achar o seu tom no rosto. O teste de base não é feito no braço, não é feito no pescoço, é feito no próprio rosto, tá bom? Então procura a Aline para fazer o seu teste de base para você não ter essa base branca, não pode ter essa base branca. Continuando, nós vamos para o olho, nós não começamos a pele com um primer, nós vamos começar o olho com um primer também, só que é um primer de sombra, certo? Então, nós vamos colocar um, aqui eu vou colocar bem menos mesmo, porque é só o olho, vou já dar a foto, mas no normal eu colo um pouco mais e vou pôr aqui na minha pálpebra e vou dar batidinha até esse branco ficar bem transparente na pele, ele é esbrançado. Primer de sombra é para quê, Mel? Para dar uma ênfase na cor da sombra, vou fazer um teste aqui rapidinho para vocês verem, porque se não faz esse teste, vocês não vão ver a diferença de com ou sem primer. Quando seca aqui, vou pôr aqui na minha mão, primer, e vou pôr sombra aqui e vou pôr sombra onde não tem primer, para vocês verem aqui que eu estou falando. Ele vai intensificar o tom da sombra, por isso que ele é branco. Não adianta você vir com primer de pele no olho, ah, vou usar o mesmo, na pele e o mesmo olho. Não é para o mesmo fim, o primer de pele ele é transparente, o primer de sombra ele é branco para intensificar a cor da sombra. Não derruba a mesa, Melina. E fazer a maquiagem durar mais, a sombra durar mais. Então aqui tem primer, aqui não tem primer. Vamos lá, vou pegar a sombra Cinnabar, que a gente vai usar agorinha, aonde não tem primer, que é a sombra marrom. Use até mais, e aonde tem primer. Ó, ela até gruta. Ó, olha a diferença. Onde não tem, onde tem. Conseguem ver a diferença no tom da cor, aí eu vou esfumar, porque toda sombra tem que esfumar. Onde não tem primer, vou a toda sombra. Onde tem primer, ela gruda e eu vou esfumar, mas eu não vou tirar a sombra, eu vou espalhar a sombra, mas a sombra vai continuar ali. Ó a diferença de sombra. Então, primer de sombra é pra isso. A sua sombra, não sei se você já teve essa experiência de fazer uma sombra, principalmente a cintilante, pra que tem uns brilhinhos lá no fundo da sombra, você vai passar, mas parece que essa sombra não sai na pele, você vê a sombra ali na paleta, mas na hora de passar, a bicha não vê, porque não tem tais, tá? Vamos então pra a ação. Nós vamos começar a nossa sombra com a sombra Cinnabar, que é essa que eu acabei de mostrar, que é uma marrom terra cota. É o fundo de todas as maquiagens, praticamente. Se você for ver maquiador fazendo, ele sempre vai usar um tom marrom no final pra fazer um fundo no olho, até se a maquiagem for preta então, porque ele precisa fazer esse fundo na hora de esfumar com uma outra cor, com um preto, com uma outra cor, ele não manchar. Pincel. Para esse que nós vamos fazer agora, é esse aqui, pincel de esfumar. Um pincel fofinho, tá? Então, ó, que é o pincel que a gente esfuma o côncavo. Então, a gente pega a sombra com o pincel de esfumar e vamos no cantinho certo. Qual é o cantinho certo? O cantinho do côncavo, que é onde é o final do meu olho, onde afunda aqui, que é o côncavo, com o canto externo do meu olho. É aqui que vem o marrom, ó. Ó. Vou colocando, depositando a sombra, Depositando no côncavo, Depositando no canto externo. Depositei. Vou depositar um pouco mais. Ó. Só batendo a sombra na minha pálpebra. Olha a diferença. Por isso que um primer é importante, ó. Eu só encosto e assombra bem, ó. Agora que eu depositei a sombra, eu vou esfumar. Tá? Ó. Pego o mesmo pincel, só tirei um pouquinho do excesso ali numa toalhinha e vou esfumar. O que é esfumar, gente? Ó. É fazer esse movimento de vai e vem com o pincel. Aqui em cima é vai e vem. Aqui nesse arco, aqui, ó. Onde afunda. E aqui no cantinho é bolinha. Então, é movimento de bolas, assim, circular. Tá? Ó. Sempre com a mão leve. O esfumar faz o quê, ó? Faz eu tirar a sombra, aquele excesso de sombra. Porque é pra ficar o quê? Só esse aqui, ó. O sombreado, mas não aquela sombra marcada. Se eu deixo aquela sombra do jeito que tava ali, misericórdia. já vi tanta gente na rua, deixei de mim, ó. Minha mão chega à costa pra ela pegar o pincel e passar no oi da pessoa, assim, ó. Que é uma sombra que não está esfumada. Vou pegar um pouquinho mais de cor, só porque eu acho que o outro tá um pouco mais escuro. E vou pôr aqui no cantinho. E vou esfumar. Ok aí no esfumar, gente? Ó. Tem segredo nenhum. Eu apliquei a sombra e tô zigue-zagueando aqui no arco aonde afunda e bolinha aqui no cantinho do meu olho. Eu não sei porque que o povo tem tanto medo de sombra. Sombra é tão fácil. Oi? Bebe um copo, bebe uma aguinha, um golinho de água. Você tá grávida. Bebe. água eu quero aproveitar que ela tá usando a sombra Cinnabar e eu quero mostrar tanto para os clientes quanto, né, para os clientes também quanto para as consultoras que esse kitzinho aqui ó, está na promoção esse mês. Se a gente fosse comprar vou mostrar o que é o kit. Essa mini paleta, né, que a gente chama de Petit Palais da Marquei. Olha que linda ela é. E vem um blush bem lindo e vem a sombra Cinnabar que é essa que a Mel acabou de usar. Na revista se você fosse comprar fora da promoção os três itens a paleta o blush e a sombra sairia por R$100,70, tá? Neste mês na promoção tá saindo R$80,90 tá? R$84 menos de R$95 então tá com desconto maravilhoso e para as consultoras além disso ainda tem um desconto do pedido, tá? Então olha que charme gente isso aqui é aquela maquiagem de todo dia, né? Passei uma Cinnabar no rosto se a Mel tivesse usado a Cinnabar completando o olho aí tava pronta pra qualquer hora, né? Uma Cinnabar um blush uma base bonita é a make pro dia a dia então queria mostrar isso pra vocês tá bom? Ótimo, Lol gente a Cinnabar é a sombra se a pessoa falar assim pra mim eu só posso comprar uma sombra que sombra que eu compro o Cinnabar por quê? porque você vai passar a Cinnabar aqui no olho você pode vir com o seu blush ou o seu iluminador e fazer a entradinha que é o que eu vou fazer aqui agora eu vou passar o blush no meio pra vocês verem esse tom de rosa é um blush você pode pegar um blush esse que vem na promoção que é lindo ou o seu outro blush ou esse do lançamento que eu vou usar aqui agora que vai dar esse tonzinho rosa então a Cinnabar é a única que consegue fazer esse fundo de profundidade no meu côncavo então a Cinnabar é uma sombra coringa coringa mesmo é uma sombra que não dá pra gente deixar de ter tá bom? não sei se vocês conhecem a Alice Salazar que é uma maquiadora topíssima também e antes de criar a marca dela todos se você pegar os vídeos antigos da Alice Salazar todas as maquiagens dela ela faz a profundidade com a nossa sombra Cinnabar daí ela criou uma marca dela de maquiagem e ela fez a mesma cor assim ó igualinha a cor da Cinnabar claro que não é uma Cinnabar porque a nossa marca é a nossa marca né? mas por quê? porque esse tom não tem como fazer uma maquiagem com esse tom de terracota no fundo do olho tá? então é muito bom essa cor agora é uma cor coringa aproveita a promoção que você vai levar a paleta a sombra e o blush tá? obrigada Ló por ter lembrado desse fato aí uma coisa que vocês não podem perder então eu terminei o olho no côncavo certo? agora nós vamos pegar o quê? uma cor pra pôr no meio então cores marrons cores fechadas escuras sempre no fim do meu olho no côncavo pro final cor viva rosa lilás verde dourado no meio no meio e cor que abre o olhar que são os perolados os clarinhos né? na entradinha então agora nós vamos pra sombra do meio que a sombra do meio eu vou pôr uma cor rosa você pode colocar lilás pode colocar é... pode continuar no 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 marronzinho aqui no olho todo e deixar só a pontinha de iluminação certo? vou pegar esse pincelzinho aqui que é outro pincel diferente do que a gente tava usando que é fofinho esse é achatadinho assim que é o de aplicar a sombra eu vou usar esse tom aqui isso é um blush ai gente tô apaixonada nesse blush tá? lançamentos corre vou pegar esse tom aqui que ele é um pouco rosinha alaranjado achei muito lindo e vou pôr no meio ó no meio do olho aonde acabou o marrom certo? vou subir aqui e vou deixar só uma pontinha aqui pra corzinha clara tá? então ó depositando também depositei estão vendo rosinha depositei depois de depositar que eu venho com o pincel que eu estava sem sombra sem nada que é aquele mesmo que eu fiz ali a o esfumado e vou só pincelar entre esse rosa e esse marrom porque não posso ter uma marcação entre o rosa e o marrom entre a cor que eu coloquei e a cor que eu tô ali no fundinho do meu olho tá? então ó bem levinho certo? e agora eu vou vir com a corzinha clara na entradinha do meu olho tá bom? deixa eu ver aqui como é que tá com relação ao outro ok vou só um pouquinho mais aqui que eu acho que o outro tá um pouco mais e agora eu vou vir com a sombrinha mais clara tira o pincel tira o rosa do pincel gente eu sempre marquei com uma toalha com uma toalhinha um papel toalha consigo fazer sombra por quê? porque você tem que ir passando o pincel pra tirar eu imagino assim que nós assim eu que sou maquiadora tenho dois pincéis de espumato até mais ali mas nós assim no dia a dia quem não é maquiador não vai ter dois pincéis um pra cada cor eu sei que é mais difícil então tendo a toalhinha você tira aquela cor pra vir com a outra tá? então eu tirei aqui o rosa pra eu vir com um tonzinho que eu vou pôr um iluminador então pode ser uma sombra a cristaline por exemplo pode ser um iluminador uma sombra perolado uma sombra clara tá? uma sombra principalmente que tenha brilhozinho pra dar esse efeito de entrada de luz no olho tá? então cadê o pincel vou pegar aqui eu gosto de dar uma molhadinha com o nosso fixador na pontinha do pincel quando eu vou usar coisas com brilho sombrinha com brilho iluminador eu sempre umedeço o pincel ó só mesmo eu já umedeci senão vai ficar muito molhado só dá uma buquifada na pontinha dele pra ele ficar molhadinho ali não é pra encharcar peguei ó pegando aqui o iluminador no caso que eu quero usar como sombra e vou pôr nesse cantinho ó olha que lindo o efeito pode até deixar cair um pouquinho aqui ó na entradinha aqui abaixo na linha dos cílios inferiores que aqui também fica iluminado então já pode aproveitar e iluminar em cima e embaixo certo ó vou ver aqui no espelho ok tudo ok ok então sombra pronta mas ainda está diferente do outro olho Bel tem alguma coisa diferente o que olha a diferença no destaque do olhar por causa da máscara de cílios por causa do lápis e do esfumado que nós vamos fazer aqui embaixo e do delineador tá então olha a diferença do olhar agora eu vou pegar um pincelzinho esse meu aqui não tem nem mais dele mas eu não sei cadê o meu acho que um dos cursos de maquiagem aí presencial que eu já fiz na vida eu perdi que eu tinha é um de esfumar bem pequenininho que a Mary Kay tem ele é ótimo pra isso não vou precisar comprar esse pincel de novo porque ele é ótimo pra fazer isso e o que eu vou fazer agora eu vou pegar a mesma sombra cinabar tá a mesma que eu passei aqui no cantinho aquela que eu falei que é coringa que vocês vão ter e vou passar de baixo aqui ó rente aos cílios ó vou pintar aqui a minha pele rente aos cílios isso aqui dá um efeito muito diferente no olhar ó já ficou diferente tá vendo que tava antes só que além dessa sombrinha aqui embaixo eu ainda coloco o lápis porque eu quero essa maquiagem mais pesada se eu quisesse pro dia a dia ó gente se eu viesse aqui com a máscara de cílios eu tava pronta certo pra uma make mais leve uma make mais clean tá não precisava fechar tanto destacar tanto o olhar mas como eu quero uma maquiagem mais um pouco pesada eu vou vir com o nosso lápis maravilhoso nosso lápis retrátil gente que eu não tenho esse lápis pelo amor do senhor eu vou pôr na linha d'água porque o meu olho me permite eu tenho um olho maior se o seu olho é muito pequenininho você não gosta não tem problema de se fechar se você não gosta dele mais fechadinho onde você vai pôr aonde a gente pôs a sombra você vai pintar rente aos cílios com ele vai pegar o pincelzinho e fazer tipo um espumadinho embaixo tá é só você não passar dentro mas aqui eu estou passando dentro da linha d'água mesmo ó já fechou bem o olhar e agora a gente vem com o delineador e depois com a máscara de cílios o delineador eu nem fiz gatinho pra mostrar pra vocês que uma maquiagem sem gatinho também é bonita porque tem gente que fica muito chateado quando o olho não dá pra fazer gatinho gente não é todo o olho que dá pra fazer gatinho qual o olho que dá pra fazer gatinho o olho que quando eu estou com ele aberto eu estou vendo o meu a minha pálpebra eu estou com o olho aberto não estou? e vocês estão conseguindo ver toda a minha sombra com o meu olho aberto não estou? tem gente que não porque formato de olho normal a pálpebra é menor aqui é um pouquinho mais caído e aí a pessoa faz o que? na hora que ela abre o olhar aqui é engolido por aqui e aí se eu venho com um gatinho ele é engolido pela minha própria pele e aí fica muito feio mas se eu fizer só um arredondado fica maravilhoso tá? e não tem dificuldade nenhuma né? então o delineador não precisa o delineador tem que ser gatinho fora que já se foi muito a moda do gatinho aquele gato gritante né? hoje a gente puxa um pouquinho ali mas aquele olhar assim traçadão né? de um lado parece que está mais branco a sombra é a sombra que está mais clara? vamos ver parece que de um lado do rosto parece que está mais branca ah sim é por causa do pó o pó ainda está aqui lembra? é o pó que está cozinhando foi até bom você me lembrar que eu já vou tirar ele já posso tirar eu gosto de fazer a sombra toda enquanto ele está aqui cozinhando certo? ó aí ele foi meio que sumindo a ponto de vocês nem repararem que ele estava mais aqui mas ele está então agora eu pego o pincel de pó e vou ó tirar esse branco certo? agora vocês vão ver ó viu? que aquele brancão sumiu porque eu tirei o pó branco da minha pele ele ficou cozinhando deu uma iluminada mas eu tirei o pó tem que tirar viu gente? pode esquecer o pó lá não se você vai ficar com a pele brancona melhorou aí? agora? deu pra ver né? a diferença então ó vamos pro delineador então delineador deixa eu ver aqui um jeito melhor pra eu mostrar pra vocês não tem essa de começo de baixo pra cima de trás pra frente de frente é o jeito que você sente mais seguro delineador outra coisa você nunca fez? compra compra essa caneta aqui que é fácil e você vai brincar no seu banheiro no seu espelho sem ter que sair maquiada tô num domingo sem fazer nada tô lá assistindo pausão vai desliga a tv vai lá pro banheiro brincar de delinear o olho tá? porque se você deixar pra delinear quando você tiver pronta pra sair o nervosismo de meu Deus eu tô com a minha olha aqui eu tô perfeita agora só falta um ataque com esse delineador aqui aí você fica nervosa e erra então pra você vir com o delineador com segurança precisa ter prática ninguém pega o carro de primeira na primeira aula de autoescola e faz a mil maravilhas no trânsito né? então é prática tá? então você vai começar descobrir se você acha melhor daqui pra cá ou se você acha melhor daqui pra cá como que você acha melhor a sua mão estar você vai se descobrindo tá? então pra isso você precisa o que? praticar então ó aqui eu vou deitar a caneta e vou fazer o traçar até o último cíliozinho certo? ó tá vendo que entra aqui e aqui tá faltando cor então eu venho ó então não tá faltando cor certo? dificuldade não não dificil demais gente é prática eu falo assim brincando mas é um passo que a gente precisa de destreza ninguém quando você aprendeu a escrever você foi fazendo pontilhado não foi? um azinho pontilhadinho até você aprender fazer mesma coisa é o delineador gente quando a gente começa a gente começa a fazer assim e aí vai fazendo o que? um traço grosso e aí fica muito feio por isso que precisa de prática tá? olha a diferença e agora a gente fecha o olho com a queridinha Lash Intensity uma máscara que é a máscara ela tem esse cabinho que você pode usar reto ou você pode entortar certo? professora tipo isso né? a professora que sabe que para escrever vai muita técnica muitas muitos pontilhados ó tirei o excesso vocês viram aqui? tirei o excesso para não vir aquela massa porque essa máscara tem muito produto o pincel dela é algo inexplicável então eu tenho que ter um certo cuidado senão eu venho com aquele tanto de massa que ficou aqui no tubo olha para vocês verem e me volto então eu vou colocando aos poucos primeiro eu faço embaixo nos cílios inferiores se eu gosto né? por quê? porque quando eu faço cílios inferiores eu preciso olhar para cima eu preciso jogar os cílios de cima para trás e aí se ele tiver pintado já eu vou o quê? borrar então primeiro eu só passo o pincel aqui nos meus cílios inferiores ó passei passei agora eu venho com o de cima o que que eu vou fazer? jogar o olhar lá para trás ó e zigue-zaguear a ponta encosta zigue-zague e sobe encosta zigue-zague e sobe certo? ó e vai construindo camadas esborrei minha boca ó caiu um pontinho bem aqui o que que eu faço? espero secar ó aqui gente eu seguro os cílios lá em cima espero secar para tirar tá? máscara de cílios é camada posso pegar mais se eu quiser tiro mais é um dos passos que eu gosto de ficar mais ali mas olha a diferença essa máscara é a máscara aqui tudo bem minha gente vocês falam comigo eu fico sozinha aqui ó achando que eu tô maquiando sozinha tudo certo ah então ótimo tá maravilhoso ó eu acho que ficou até maior que o outro lado isso mais eu fiz esse outro lado aqui na tora também pra poder abrir a sala pra poder tá aqui pessoa também maquiou assim ó 1h40 tava aqui maquiando por isso que eu não liguei a câmera antes você tava falando e eu maquiando terminou de me maquiar pra tá aqui mas deu certo ó olho ok certo? nossa graças a Deus eu tô voltando a me completar tava assim parece que tava deformada de um lado que eu dou uma borradinha ó e agora nós vamos vir com blush pra terminar blush iluminador tá em pó então blush o Mel eu amei esse formato de você aparecer assim metadinha ficou legal gostou? o que que vocês vocês acharam legal assim? foi ótimo tudo que eu fiz desse lado a gente eu faço do outro então assim é só pra vocês entenderem mas o outro tá pronto né? então assim aquele pozinho branco aqui eu faço aqui faço aqui então fiz o pó aqui bronze faço aqui faço aqui você vai fazendo os dois lados de uma vez tá? então passei bronze aqui passei blush aqui vem e faço blush do outro lado de novo também tá? então é só pra vocês e é bom que assim não demanda tanto tempo eu consigo explicar algumas técnicas com mais calma né? porque eu só tô fazendo um lado né? blush ó mesmo pincelzinho que a gente usou no contorno eu limpei ele aqui na toalha e vou usar pro blush só que agora eu vou usar ao invés de usar aqui eu vou usar aqui essa parte então ó ponho no blush pego o blush certo? e vou vir aonde? aqui foi o contorno lembra? então é acima do contorno certo? então ó também é dois dedos do nariz agora ó ó e esfuma posso tirar a mão? pode é só você não levar o pincel lá perto do nariz é só pra você ter uma noção ó certo? então ó aqui acima não é aqui embaixo vou pôr um pouco do outro lado pra poder harmonizar saber se tá tudo igual e o segredo o blush é eu aplicar e eu esfumar não posso aplicar e deixar ele lá com aquela chinela rosa na cara não parece que eu ganha a chinelada né? ou o marifiló da praça é nossa então eu tenho que aplicar e esfumar tudo na maquiagem a gente aplica e esfuma aplica e esfuma a gente esfumou sombra esfumou o contorno esfumou o blush esfumou o corretivo com a esponjinha opa maravilha tô despencando o trem aqui então agora agora nós vamos passamos o blush e blush também a quantidade vai do seu gosto a gente gosta pra quinta a gente gosta um pouquinho mais de cor e agora a gente vem com o iluminador mesmo pincel mesmo pincel também com aquela pontinha vou borrifar o iluminador o fixador perdão no pincel pra umedecer não não acredito que tá caindo pra umedecer o pincel vou pegar o iluminador meu é esse tom blase de né tem um tom mais curto tem um tom mais moreno e um tom mais claro que não tá mudando o negócio ó e vou vir nessa região faço um C tá ó acima do blush esse ossinho aqui ó já dá pra ver lindo é lindo né também pego o iluminador e passo aqui ó entre os dois contornos tá pode fazer o processo do contorno sim né pra homem o que eu acho que também vai do jeito que você gosta que acha que não cabe muito ao iluminador com brilho né mas o homem pode fazer um contorno no seu rosto dar uma afinada na bochecha uma afinada na testa né então pode fazer normalmente ó principalmente aqui ó na ponta do nariz eu amo mas é a ponta do nariz iluminado eu acho assim ó acho linda estranho com o dedinho dessa parte eu gosto de usar o dedinho a única parte que a gente pode usar o dedinho que eu gosto de vir aqui ó no arco do cupida a gente chama arco do cupida ó certo pra dar essa iluminação ó continuando aqui ó queixinho também meia lua no queixinho aqui e um pouquinho também na testa é só um pouquinho os pontos mesmos maiores é aqui ponta do nariz e arco do cupida certo olha a diferença na iluminação e agora a gente vai fazer essa construção meia boca literalmente batom que eu usei meu Deus qual foi o batom que eu usei esse que é o batom novo da Mary Kay ah Jesus black red mauve quem sabe falar um trem desse pelo amor do senhor sua consultora sabe qual é esse batom tá é um dos lançamentos mais escurinho eu gosto muito dos batons líquidos porque por causa do aplicador porque são muito fáceis né eu acho que é o mesmo que eu estou usando ai eu achei esse batom lindo eles não são mate esse daqui porém ó não é aquele batom pegajoso agora eu passo nos dois lados né pra ficar tudo certo e estamos prontos certo minha gente prontinho agora a gente finaliza passando fixador nessa maquiagem pra ela durar três dias ela dura mas você não vai deixar ela durar três dias porque você não pode dormir maquiada né não pode mesmo a OMS faz esse alerta não durma maquiada sua pele agradece ó fixador a trinta centímetros de distância mais ou menos tá fecha o olho não abre na hora viu e pronto ele é liquidozinho e ele vai segurar a sua maquiagem esse sabe como é e é isso minha gente o que vocês tem aí de dúvida não sei se alguém perguntou mais alguma coisa que eu não li o que vocês acharam do resultado final quem me chama pode falar pode falar primeiro Santiago eu só tenho uma dúvida aqui ó por exemplo eu quero comprar uma base né vamos supor sem ser da Mary Kay eu tenho da Mary Kay quer comprar uma outra que eu vi na internet aí eu sempre erro nesse passo porque você não tem como você testar pela internet lá você olha no computador você não consegue ver qual que é como que a gente vai ter mais ou menos essa noção de qual é a base Santiago eu vou responder pela Mel deixa eu responder Mel responde e eu anoto vou responder pra você nem vai precisar você anotar vou te dizer o seguinte porque eu vou te responder com outra pergunta porque você vai comprar uma base na internet sem provar se você tem acesso a uma consultora Mary Kay e pode comprar provando tendo certeza que é a base certa pra sua pele e mais e mais eu não sei se você sabe a base Mary Kay é a base mais vendida no Brasil a base mais bem aceita no Brasil no ano de 2020 que esse ano aí que tudo parou por conta do Covid a Mary Kay vendeu mais de 5 milhões de bases no Brasil então amigo não tem jeito Mary Kay você vai amar apaixonar e outra base não não o Santiago base não tem como a gente comprar base sem teste de base é um produto que não dá não dá pra você comprar sem testar a sua cor né então assim não tem como eu te dar uma dica como que eu vou comprar uma base até da Mary Kay por exemplo como que eu vou comprar uma base sem testar até quando a gente pede a nossa cliente pra mandar uma foto dela a gente tá pedindo ali tá meio que atirando no escuro a gente vai dar umas duas três um norte olha eu imagino que o seu tom seja esse esse ou esse da Mary Kay e mesmo assim a gente ainda dá três tons pra ela não tem como eu dar um tom olha a sua base é essa base eu tenho que pôr no rosto por isso que o teste de base das consultoras elas vão colocar muitas das vezes um tom aqui um tom aqui vai esperar secar vai dar mais certo não deu vai tirar eu tive cliente que eu tive que pôr seis tons né põe um tira não não deu até achar o tom de base as bases da Mary Kay são 26 cores então é impossível da gente falar assim é só o tom é o seu certeza 100% certeza né então base não tem como você comprar sem ter um teste de base igual eu falei teste base é no rosto às vezes você vai lá numa outra loja e aí eles vão vir e vão colocar né a base aqui no seu na sua mão os dois da sua mão e aqui é de uma cor seu rosto é de outro então base é do rosto então por isso que é muito importante ser acompanhado por uma consultora por quê porque a gente tem esse teste de base a gente dá esse teste para o nosso cliente para o nosso cliente experimentar antes de comprar e ter a certeza que aquela base é a base certa da sua pele certo quem mais alguma dúvida para eu poder tirar para a gente porque nós temos ainda o finalzinho nela muito importante vocês não podem sair vocês não podem sair e ainda temos coisas importantes aqui Santiago o nosso fixador de maquiagem é uma bruma tá é uma bruma isso isso mesmo que você pode inclusive passar antes da maquiagem é uma dica legal também no próximo até me cobrem isso gente de vez em quando eu faço e o resultado é bem bacana também principalmente para a pele para a pele seca quem tiver pele seca se você misturar com a base na aplicação fica excelente também muito bom ótima dica o nosso fixador é muito bom para essas questões aí também Mel tem uma pessoa lá no youtube olha só o tanto que a gente tá achando que legal é mesmo nós estamos no youtube gente a Silvia fez duas perguntas ela pediu para você falar novamente o nome do batom e também perguntou o seguinte me dá uma dica para passar um lápis de olho e não dar efeito panda durante o dia use o lápis da Mary Kay primeira dica use o lápis da Mary Kay porque é um lápis extremamente vou mostrar para vocês aqui ó extremamente a prova d'água tá e para você se sentir mais segura deixa eu dar outra dica também ó aqui água certo ó água no lápis não sai certo nosso lápis é muito resistente então é um lápis que não te deixa panda mais uma dica para quem lacrimeja muito mesmo com o lápis da Mary Kay por lacrimejar muito e esfregar o olho nesse lacrimejar você passa a mão aí e borra porque aqui eu estou passando a mão assim agora se eu passar com força ó força ele não sai mas ele borra certo então se eu passo lá de costo fico costando o meu olho fico fazendo vai borrar então outra dica para ajudar nessa questão é passar o lápis e vir com a sombra embaixo igual a gente fez aqui porque a sombra ela vai fazer o que selar essa região que é muito líquida para quem lacrimeja muito tá então não vai tirar o lápis e você pode não passar na linha d'água igual a Thaynã está falando aqui também pode não passar dentro da linha d'água como eu falei você vai fazer o que o lápis aqui onde eu passei a sombra você vai riscar o lápis vai vir com um pincel vai pegar uma sombrinha ou até sem sombra se você achar melhor ou que pode e vai esfumar o próprio lápis vai dar um efeito esfumadinho e aí ele não vai borrar tá mas ter o lápis da Merck é a primeira dica porque esse lápis realmente é só com demaquilante passando a toalha o creme ainda não sai então é só com demaquilante que sai realmente totalmente então o olho panda nunca mais o que mais? lá no youtube tem mais algum ah o nome do batom tá aqui eu já coloquei lá lá no youtube também ótimo tá o nome do batom lindo maravilhoso né gente o que mais? alguma dúvida a mais? vocês gostaram? deu pra aprender? valeu a pena? foi legal? ótimo tô vendo os joinhas aí de quem tá com as câmeras ligadas que bom meninas e meninos então foi um prazer agora eu vou passar a palavra pra Rani Ló pra mim pra Ló vou passar a palavra pra Ló então ó nós não vamos sair da aula porque ainda temos um momento muito especial aqui pra vocês pra gente finalizar nessa tarde tá então vamos continuar aqui que é o finalzinho do nosso curso da nossa aula de automaquiagem que é um recado muito importante principalmente se você gostou do curso e falou meu senhor eu quero tudo eita como é que faz eu quero esse primer eu quero esse batom eu quero essa máscara de cílios meu Deus mas eu preciso daquele lápis mas e a sombra cinabara eu também preciso e aí você fala e agora né eu vou ter que fazer uma compra de milhões não não precisa nós temos duas opções aí maravilhosas pra você que é a opção que a Ló vai falar agora então fica aí pra você poder ter essa oportunidade também boa tarde pra quem entrou depois que eu já tinha me apresentado né meu nome é Lorena Carvalho sou diretora executiva da Merkei gente primeiro aplausos aí pra Melina essa aula maravilhosa toda vez que eu assisto ao Locoela eu sempre aprendo e eu quero dizer pra vocês o seguinte a Mel usou vários produtos inclusive a Rani digitou aqui já a lista dos produtos usados tá obrigada Rani e eu quero dizer pra você o seguinte há oito anos atrás eu já usava os produtos da Merkei e era apaixonada e eu consumia muito os produtos da Merkei eu, minha mãe e minha irmã até o dia que eu me decidi a cadastrar na Merkei pra comprar os produtos com desconto porque eu fico pensando aqui quem é cliente aqui quem é convidado vendo esse tanto de produto e fala meu Deus do céu eu vou falir comprando tudo isso pra eu fazer essa maquiagem linda que a Mel fez aí então você também tem essa oportunidade né de se tornar uma consultora ou um consultor Merkei pra comprar os produtos pra você com desconto e quem sabe depois desenvolver isso como uma renda extra também que foi o que aconteceu comigo tá Merkei é uma empresa fantástica é uma empresa onde os produtos são de excelência é uma empresa norte-americana presente em mais de 40 países tá está no mercado há mais de 57 anos então assim você pode confiar e nós temos uma grande promoção pro mês de fevereiro pra quem quer aí entrar nesse mundo Merkei maravilhoso junto com a gente é o último mês do cadastro por 69 reais não Lorena você tá mentindo tô não 69 reais gente e 69 reais você vai se cadastrar e na caixa que vai chegar pra você vai chegar uma caixa na sua casa no seu endereço onde você colocar pra chegar nesta caixa virão mais de 250 reais em produtos meu Deus parece mentira parece enganação mas não é porque Merkei é uma empresa que tá aí pra enriquecer vidas e ela quer enriquecer sua vida também então faz o seguinte quando você acabar essa aula a gente sair aqui agora ver com quem te convidou vai lá e já fala com ela me mostra aí que kit é esse de 69 me fala aí como que eu posso fazer pra ser um consultor ou uma consultora Merkei porque eu tô dentro eu quero viver essa experiência comprar esses produtos mais em conta e às vezes você pensa assim mas eu nem sei vender eu vou ser obrigada a vender você pode comprar pro seu uso pode comprar pra suas amigas também pra sua família como foi o meu caso o meu primeiro pedido da Merkei eu comprei produtos pra mim pra minha mãe e pra minha irmã depois você vê que as suas amigas estão pedindo muito você começa a vender pra elas e sem querer você já se vê aí no mundo Merkei como aconteceu comigo então eu te convido também a fazer parte deste mundo conosco tá se não continue sendo cliente de quem te convidou os produtos são maravilhosos você com certeza se apaixonou hoje ainda mais por Merkei então meu recado era esse bem rapidinho quero agradecer a presença de todos que estão aqui na sala todas as diretoras consultoras convidadas e dizer que nosso mundo Merkei é esse mundo rosa maravilhoso onde a gente se permite a escolher estar no sábado de carnaval aqui conectados viu obrigada a todos que estão pelo zoom obrigada a todos que estão pelo youtube esse link do youtube ele fica salvo pode assistir quantas vezes quiser teve dúvida aqui da aula não tem problema clica no link do youtube vai lá assistir a sua dúvida tá bom beijo gente obrigada obrigada a todos quer falar algo mais Mel alguma diretora quer falar pra gente finalizar mas assim antes da fotinha muito obrigada pessoal pela presença de vocês nesse sábado à tarde obrigado por estarem aqui conosco espero que tenha realmente tido que vocês tenham tido uma tarde muito proveitosa que vocês possam pôr em prática todas as dicas que eu dei tá e qualquer coisa estamos aqui pode entrar em contato com a sua consultora tá que nós estamos aqui sempre prontos pra ajudar tirar as suas dúvidas e eu espero muito ver muitos rostinhos aqui que hoje são clientes do lado de cá como consultores porque não né ganhar um dinheiro né ganhar um bom dinheiro extra aí na sua vida usando esses produtos aqui tudo com desconto porque eu fico pensando né quem que seria de mim se eu tivesse tudo isso que eu tenho aqui hoje na minha mesa eu sou uma consultora eu tava ferrada pra poder comprar tudo isso que eu ia ter que ralar muito então assim é um universo muito bom que eu espero vocês aqui do lado de cá também pra ganharem dinheiro pra ficarem mais lindos aí e mais ricos também com dinheiro no bolso então vem pra cá também combinou com a blusa? ah então acertei nos tons hoje gente muito obrigada espero vocês nos próximos aí próximos encontros próximas aulas vamos tirar então nossa foto Lani vamos eu quero que todos abrem a câmera tem gente que tá em dupla tem gente que tá em dupla trio aparece todo mundo aí na câmera aparece todo mundo aí ó pra registrar o nosso curso de hoje aparece aí Roselita Suelen tá aparecendo Mel obrigada Mel arrasou amei suas dicas que bom Luana que bom estamos aqui pra isso já tô aguardando a próxima aula bora pra próxima gente vamos tirar foto faz pose por favor são duas telas então vamos lá cadê as câmeras o povo tem que abrir tem não cadê sua câmera abre aí gente pode abrir vamos lá pode cinco quatro três sorriam vocês estão sendo fotografados x primeira foto peraí que eu vou mandar lá no grupo peraí segunda foto façam pose a gente nunca sabe uai saíram deu só uma mesmo peraí eu vou tirar outra peraí que eu vou tirar outra porque vai que alguém que não tava na outra tá nessa peraí então vamos lá cinco quatro três dois um x pronto pronto maravilhoso obrigada 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 tá gente vocês são lindas obrigada um beijo pessoal que lindo né Santiago você tá aqui ai eu vou eu quero pedir algo porque eu amei esse curso coisa boa Santiago eu só sei que você tem muito cara de consultor top viu nossa eu passei eu olhei esse do jeito eu falei eu falei gente pode vir pro lado de cá usar esses produtos aqui tudo e ganhar mais dinheiro ainda isso mesmo eu já eu já a linha já foi já foi cadastrado pronto próximo curso que eu quero ver ele como consultor pronto um beijo gente tchau tchau um feriado pra vocês descansam você gosta de ficar em foco não gosta